A E Segue Seguros apresenta Repórter Cativa Ótima tarde a todos que sintonizam a sua 93, sempre muito bem-vindos. Tiago Ribeiro aqui, bora com informações no ar a terceira edição do seu repórter. Cativa. A informação na dose certa. Repórter Cativa. Seca no Cerrado Brasileiro é a pior em 700 anos. Mostra um estudo. Repórter Cativa. Oferecimento Esegue Seguros. As mudanças climáticas são uma realidade. E no Cerrado Brasileiro a situação é ainda mais evidente. Pesquisadores da USP e da Universidade de São Paulo publicaram um estudo na revista Nature que indica que a seca no Cerrado Brasileiro é a maior dos últimos 700 anos. O estudo mostra ainda que a região central do país teve um aumento de 1 grau Celsius acima da média global. Com o ambiente mais quente, uma parte das chuvas evaporam antes de infiltrar no solo. Isso concentra as chuvas em um determinado período e afeta até o nível dos rios. A pesquisa foi elaborada analisando as chuvas da região em um período de mil anos. Mas como foi possível? A partir de um tipo de rocha específica, os estalagmites de uma caverna do Parque Nacional do Peru Açu, no norte de Minas Gerais. O geólogo e professor da USP, Nicolás Strix, explica como foi possível relacionar os fenômenos. Nós utilizamos as estalagmites, que são aquelas rochas que se desenvolvem no piso das cavernas, pelo gotejamento da água. E essas estalagmites, elas são ideais para reconstituir a chuva do passado. Então é uma pesquisa que é baseada na reconstituição de chuvas a partir dessa rocha da estalagmite que funciona como um registrador natural das chuvas do passado. E o que nós identificamos foi que, a partir da década de 80, mais ou menos, começa uma tendência de seca que não tem precedente nos últimos 700 anos. O estudo da USP ainda comparou os dados históricos das chuvas com as temperaturas registradas na Estação Meteorológica de Januária, também no norte de Minas, que cataloga medições climáticas desde 1915. O resultado indica essa tendência de seca sem precedentes no Cerrado, que está hoje a 1 grau Celsius mais quente que a média mundial. Em tempos de negacionismo climático e da ciência, o professor Nicolás Strix alerta para a relação direta entre mudanças climáticas e ação do homem. O que esses estudos mostram é uma questão de um alerta. À medida que a gente começa a identificar padrões de mudanças climáticas, e a gente consegue atribuir de forma inequívoca, sem dúvida, a causa, então a gente começa a entender, primeiro, de forma muito clara, como que nós afetamos o clima e quais são as consequências. Nesse caso, para além do aumento das temperaturas, nós temos o quê? Um déficit hídrico acompanhando o aumento da temperatura, aumento da recorrência de seca. E aí, portanto, começa a ficar, de certa maneira, um pouco claro, aonde que nós temos que atuar enquanto sociedade. O pesquisador da USP ainda reforça que a informação é a melhor forma para combater a negação de evidências científicas na nossa sociedade. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. A Agrodefesa amplia o prazo de vacinação contra a brucelose em Goiás. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária, Agrodefesa, ampliou em 120 dias o prazo para pecuaristas regularizarem a imunização do rebanho composto por fêmeas bovinas até 12 meses. Com a decisão, não haverá multa pelo atraso na imunização contra a brucelose e a obrigatoriedade de vacinação assistida após os oito meses de vida. A medida, adotada pela Agrodefesa, atende ao ofício do Ministério da Agricultura e Pecuária, que delegou aos serviços veterinários oficiais a realização de medidas de flexibilização diante da ausência no mercado da vacina B19, utilizada para imunizar fêmeas de três a oito meses de vida. Antes, se não vacinasse na faixa etária dos três aos oito meses, o pecuarista sofria como sanção o bloqueio de seu cadastro no Sistema de Defesa Agropecuária, o CIDAGO. Além disso, tinha que pagar multa por não ter vacinado e depois imunizar o rebanho na presença de um profissional da agrodefesa, a chamada vacinação assistida. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. E uma pesquisa testa planta medicinal no tratamento de ovário policístico e pesquisadores dizem que o tratamento é promissor. Há informação na dose certa. Repórter Cativa. Planta medicinal pode ajudar no tratamento de ovário policístico. O composto para tratar esse, que é um dos distúrbios mais frequentes entre as mulheres na idade reprodutiva, é preparado à base de Artemisia anua. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 8% e 13% das mulheres tenham ovário policístico. O estudo, publicado na revista científica Science, foi conduzido por cientistas da Universidade Fudan, em Xangai. Os especialistas disseram que os resultados foram positivos com o uso da Artemisia para aliviar os sintomas da doença, que causa vários problemas como desequilíbrio hormonal, cistos no ovário, menstruação irregular, impactos na ovulação e até infertilidade. O ovário policístico não tem causa definida, mas está relacionado com níveis altos de produção de testosterona. De acordo com o estudo, em 12 semanas de tratamento, o composto medicinal reduziu significativamente os principais biomarcadores da síndrome e promoveu uma maior regularidade dos ciclos menstruais. Os cientistas concluíram que é um tratamento promissor, mas dizem que ainda são necessários mais estudos para saber dos efeitos a longo prazo. Da Rádio 2, Fabio Lautran. Previsão do tempo para amanhã, dia 10, quarta-feira, aqui em Jatai, sol com algumas nuvens e não chove. Mínima prevista 16 graus, máxima 32 graus e a umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%. Informações, clima, tempo. Por hora é só, meus queridos. Final desta edição do Seu Repórter. Cativa que volta amanhã às 5 para as 8 da manhã com Marcos Weider. Final de tarde excelente a todos. Forte abraço!